E aí pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, bom dia para todo mundo, um ótimo domingo, nesse domingo aqui, estamos aqui no nosso cultivo de pitaia, que hoje vou mostrar, nesse vídeo vou mostrar para vocês, o que é que a gente faz aqui de adubação, além do adubo orgânico que a gente coloca nos nossos pitais, primeiro que a gente não usa nenhum tipo de indução química, a nossa adubação aqui é 100% natural, 100% orgânica, então a gente usa muito o adubo esterco de galinha, esterco de boi, de cavalo, mas também tem umas complementações que a gente pode utilizar, que são matéria orgânica que a gente pode adicionar, além do esterco, temos aqui a palha, temos aqui o capim de roçagem, temos folha seca, Então todo esse tipo de biomassa, esse tipo de matéria orgânica, a gente pode juntar e adicionar no solo, como a pitaia tem uma raiz superficial, a gente usa essa cobertura, usa essa matéria orgânica para ajudar ali o adubo a fazer o processo de adubação, Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que é que a gente usa também aqui como adubação alternativa, uma adubação 100% natural, e eu já agradeço para quem está inscrito no nosso canal, meu muito obrigado, para você que é novo aqui, já se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe o nosso conteúdo e vamos lá no vídeo e vamos para o outro apitai! Então pessoal, falando em adubação, falando no cultivo da pitaia, como eu sempre falo aqui no nosso canal, as nossas pitaias aqui, vocês podem observar a coloração delas, eu sempre tenho uma coloração uniforme, é isso, os cladódeos sempre verdes, bem verdes mesmo, tanto os cladódeos mais novos, como os cladódeos mais antigos, todos eles têm uma coloração uniforme, a gente tem poucos aqueles cladódeos que amarelam, é normal o cladódeo amarelar, sempre a gente ouve muito aí nos comentários, nos nossos vídeos, é pessoal, por exemplo, olha essa planta aqui, eu tenho uma planta já adulta, vocês podem observar a espessura dos cladódeos, a espessura do cladódeo vai indicar a idade dessa planta, e olha aqui em cima, aqui em cima não tem nenhum tipo de proteção no cladódeo, por exemplo, quando a gente vai sair no sol, quando a gente vai à praia, a gente se preocupa com o que? Com a nossa pele, a gente se preocupa em passar um protetor solar na nossa pele, para que o sol não queime, e na planta, no caso da pitaia, acontece a mesma coisa, ela está aqui sobre o sol forte, debaixo de um sol forte, e claro, esse sol, ele está agindo diretamente na pele da pitaia, na pele da pitaia, ele age diretamente aqui nos cladódeos, por isso que em algumas plantas pode aparecer o que, pessoal? Pode aparecer isso aqui, essa mudança de cor, aqui eu tenho um verde bem escuro, vocês podem observar aqui, um verde bem escuro mesmo, e já aqui em cima, eu tenho já uma mudança na coloração, vocês podem observar, para cá eu tenho uma coloração, e aqui em cima já vai mudando a coloração, por quê? O sol age diretamente nessa parte aqui, e é claro, se o sol age diretamente na pele da pitaia, ela vai sofrer um dano, ela vai sofrer essa mudança de cor, essa amarelhidão aqui, então, como é que a gente corrige isso? A gente corrige com uma adubação, adubação à base de nitrogênio, uma adubação orgânica, uma cobertura de solo aqui, nas raízes, tá certo? Mas também a gente pode usar um protetor solar na parte de cima, onde recebe muita luz. Como assim, André? Que tipo de proteção solar eu posso utilizar na pitaia? E aí nós usamos aí, pessoal, um produto que é muito comum, um produto que é muito utilizado por todos os pitaeiros aqui do Brasil, que é o cal, o cal hidratado, o cal virgem, aquele cal de pintura, sabe aquele cal que a gente usa para pintar a casa? A gente pega esse cal, a gente dissolve na água, faz ali aquela solução, e vem e banha toda a parte superior da pitaia, a gente banha todos os cladódeos, e aí fica tudo branco. Aqui eu não faço essa aplicação de cal nas minhas pitaias, eu consigo equilibrar essa deficiência no cladódeo com a minha adubação aqui. Mas eu posso também simplesmente pegar e banhar as minhas pitaias para ficar protegidas do sol, para evitar queimaduras, evitar aquele tipo de amarelhidão ali, tá certo? E além de agir como proteção solar, o cal também vai agir, pessoal, como repelente. Sabe aquelas formigas que gostam de atacar a ponteira do cladódeo, né? As formigas que ficam aqui, o caramujo, o caracol. Pois é, esse tipo de inseto que gosta de atacar a pitaia, Quando eles chegam perto, próximo de uma planta, que está banhada pelo cal, eles não conseguem subir. Aquele cal, ele age como um repelente natural, afugentando as formigas, afugentando os caramujos, os caracol. Então eles não vão subir. A minha planta não vai ser atacada. Como aqui eu não tenho esse tipo de ataque, eu não tenho esse tipo de praga no meu pomar, o nosso cultivo experimental aqui, eu não faço essa aplicação. Eu tenho as formiguinhas que sempre passeiam por aqui, como aqui nesse broto aqui eu tenho uma formiguinha preta bem aqui, vocês conseguem ver aí. Então, esse tipo de formiga aqui que eu tenho, ela não me dá prejuízo. Ela não me dá prejuízo. Então eu não faço esse tipo de aplicação. Mas a gente pode fazer esse tipo de aplicação. E aí, a aplicação repelente, a gente faz uma adubação orgânica, a gente adiciona muita matéria orgânica aqui nesse solo, a gente não deixa o pé da pitaia descoberto no chão, as raízes da pitaia são superficiais, então precisa de uma cobertura, precisa de uma proteção. E além do adubo que a gente utiliza aqui, o adubo orgânico, a cama de aviário, o adubo da galinha, o adubo do boi, a gente usa também outros tipos de cobertura de matéria orgânica para auxiliar essa adubação. Olha só, aqui eu tenho, vou mostrar para vocês, aqui nessa lateral da casa eu tenho quantos palanques? Um, dois, três, quatro, cinco, seis palanques de Golden de Israel. São essas aí, são as Golden de Israel que estão formando copa e amadurecendo. Aqui nesse balde eu tenho Golden e eu tenho Branca Comum. Inclusive, eu tenho aqui um botão aqui da Branca, que está intermeado aqui na Golden de Israel, os galhos se entrelaçaram. Esse é um botão da Branca Comum, muito bonito esse botão, pessoal. Pode observar a espessura do galho que floriu, olha. Esse cladóide aqui bem fininho e já com o botão floral bem grande em desenvolvimento. Ele está fino, pessoal, mas ele está bem nutrido. Ele está fino, mas está com todo o nutriente que a planta precisa para quê? Para sustentar um botão floral. E tudo isso influencia na adubação, é influenciado pela adubação, pela cobertura que esse solo tem, pela fertilidade que esse solo adquiriu através de todo esse acúmulo de matéria orgânica e também através da umidade. A gente está no verão, então a gente precisa colocar água, precisa molhar para que mantenha esse solo úmido. Olha só, pessoal, mais dois botões florais aqui nesse cladóide, olha. Um, um aqui e outro aqui. Então, pessoal, tudo isso, essa parte nutricional da planta, o resultado que está aqui, a coloração que eu encontro aqui, isso é satisfatório, porque eu consigo olhar para o meu pomar, eu consigo olhar para minhas plantas e ver uma uniformidade na coloração delas. Eu não olho para acolá e vejo um mourão, um palanque todo amarelo, apodrecendo, caindo, cladóides murchos, seco, ressecado. Não, eu vejo um padrão, tanto na coloração quanto na sanidade desses cladóides. Isso significa que o meu solo está equilibrado, o meu solo está dando conta de nutrir todas essas plantas. Não adianta eu ter a melhor variedade do mercado, não adianta eu ter os melhores palanques de concreto, o melhor sistema de espaldeira, se eu não tiver um cuidado com o meu solo. Porque um solo, ele tem que estar cuidado, ele tem que estar preparado para que ele consiga manter qualquer tipo de cultura. Então, por isso que a gente sempre orienta o produtor a procurar um engenheiro agrônomo para que faça o quê? Uma análise de solo na área que vai ser plantada. É muito importante o produtor conhecer o seu solo, saber o pH daquele solo, saber qual é a deficiência daquele solo, entendeu? Se eu não conheço o meu solo, eu vou plantar às cegas, então aí eu vou ter muita dificuldade. Mas aí, como é que eu mantenho esse meu solo? Olha aqui de longe o nosso cultivo, olha o nosso pomar, uma coloração uniforme, né? Então, como é que eu mantenho esse solo bem nutrido? Como é que eu mantenho os micro-organismos desse solo em atividade constante? Adicionando o quê, pessoal? Adicionando isso aqui, matéria orgânica, biomassa. Como biomassa? Você está com um terreno cheio de mato, você vai lá e passa roçadeira. Olha, aquele resto de capim que foi roçado, tem muita gente que pega, junta e faz o quê? Queima. Queima aquele lixo. Pessoal, ao invés da gente queimar aquele lixo, que vai gerar uma fumaça, que vai contaminar o meio ambiente, a gente pega essa palhagem e deixa secar. Põe ali num cantinho, deixa secar. Como eu fiz aqui com o quê? Olha, esse monturo aqui é caroço de açaí, que está abafado aqui. Olha só, eu já estou tirando esse caroço todo de açaí, e esse caroço todo de açaí já está seco. Olha só, eles não estão mais verdes, já estão secos. Já passaram pelo processo de secagem, já passaram, já está no ponto. No ponto para quê? Para que eu faça uma cobertura de solo nas minhas pitais. Esse caroço está aqui, e eu vou utilizar ele. Nós moramos numa região, região de Curuçá, no estado do Pará, uma região que é rica no cultivo do açaí. E isso aqui, pessoal, isso aqui tem muito, 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 muito. Se joga no lixo, se joga na rua, no meio da rua, o pessoal não está nem aí com o meio ambiente. Descarta esse material aqui em qualquer lugar. Então, ao invés da gente poluir o meio ambiente com esse material aqui, a gente dá um destino para ele. Isso aqui a gente pode fazer muita coisa com o caroço do açaí. E aqui a gente dá um destino para ele. E a gente pega esse caroço de açaí e faz o quê? A gente transforma ele em adubo. A gente traça esse montante de açaí com a terra preta e com meia saca de adubo. Traça tudinho isso e faz o quê? Distribui no pé das nossas pitais. Isso aqui, sim, é um complemento de adubação orgânica. Então, a gente faz isso em todo o nosso pomar. Já está aqui, já tracei aqui um pedaço. Falta a gente traçar esse outro pedaço. A gente vai distribuir todo esse material aqui nos pés das nossas plantas. Todas aí. Então, isso vai servir como adubação orgânica. Aqui do lado, eu tenho um sistema mais novo. Esse sistema aqui é um sistema de espaldeira. um sistema mais adensado que eu fiz aqui com arame. Esse arame aqui que a gente utiliza para plantar maracujá. Olha só. E aqui eu tenho, no primeiro palanque aqui eu já tenho a minha paloura. Paloura do Equador. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês. Está aqui. Começa com a paloura do Equador. Depois aqui eu tenho branca alto fértil. Rabilonga. Aqui eu tenho vermelha paulista e a trícia. uma do ladinho da outra. Aqui eu tenho o Vietnames White. Vietnames White. De novo, o Vietnames White com uma copa de Boreal Red. E assim vai o nosso sistema adensado aqui. Isso aqui é mais um teste, mais um experimento que a gente está fazendo aqui com esse sistema de espaldeira mais adensado. Então, observa aqui embaixo. A gente observa aqui embaixo que nós temos uma cobertura verde. Essa parte que está bem verde é onde a gente faz a irrigação na centena. Então, como está no estágio inicial, essa parte aqui, então ela precisa de quê? De nitrogênio para poder desenvolver o crescimento. Ela precisa de água e a gente está fazendo esse serviço aqui porque daqui a gente vai tirar mudas bastante para aumentar. E lá no sítio, a gente está fazendo um sistema para a gente plantar nesse modelo aqui, bem adensado. Aqui do outro lado, a gente tem o sistema individual de palanques individuais, aqui que vocês estão vendo. e mais aqui na frente, a gente está testando esse sistema adensado, que é um sistema que nós temos um aproveitamento melhor que o papai está limpando aqui essa área aqui do lado, tirando esse capim aí. E a gente tem um aproveitamento melhor desse espaço utilizando esse sistema de espaldeira. E olha só, pessoal, aqui eu tenho as minhas pitaias plantadas no balde. Eu tenho boreal red, aqui eu tenho red white no balde, vermelha paulista e golden de Israel no balde, aqui palona do Equador e branca alto fértil no balde. Então, pessoal, só observa também que o balde está cheio de caroço de açaí e também cheio de já um pouquinho de adubo aí que a gente já colocou. E olha só, e dá certo. E a gente, além da cobertura verde, a gente também faz a cobertura através do sistema de adição de matéria orgânica. Então, pessoal, essa parte aqui a gente tira todo o caroço de açaí que está aqui e a gente vai misturar ele e colocar dentro do carro como o papai está fazendo aqui. tirar o excesso de mato porque tem muito mato aqui que cresce, né? Porque a gente abafa. Olha só. Porque a gente abafa aqui o caroço de açaí. Pode vir mais perto aqui. A gente abafa o caroço de açaí porque quando a gente coloca o caroço de açaí assim que a gente tira lá do batedor ele vem verde, né? O caroço vem e aí se a gente coloca o monteado como está aqui ele vai germinando. Se a gente pegar desse mesmo jeito e colocar no pé da pitaia ele vai germinar e vai nascer. Então a gente deixa aqui por um período ele germina e aí como não tem condições favoráveis para ele desenvolver o crescimento ele morre. Então o interessante para a gente é isso aqui, ó. É o caroço do açaí já seco com essa palhagem aqui, ó. das brotações do açaí é isso que a gente vai utilizar para colocar no meio da pitaia. E isso aqui, ó tem muita biomassa muita matéria orgânica aqui isso aqui adicionado junto com uma terra preta adicionado junto com o esterco da galinha do boi isso aqui é um ótimo adubo orgânico que vai servir para adubar as nossas pitaias. Então vamos lá puxar aqui puxar aqui é isso aqui, ó que a gente aproveita para colocar no pé da pitaia. E aí vai e aí Vamos lá. E é dessa forma que a gente faz. A gente faz aquela coroa, a gente pega o caroço e distribui ele conforme o diâmetro da copa da pitaya. A gente faz aquela coroa, a gente pega esse material e vai distribuindo conforme o diâmetro da copa da planta, da pitaya, da frutífera que você tiver aí. Então a gente utiliza esse material aqui como adubação orgânica, que vai auxiliar o adubo da galinha, o esterco do boi, para nutrir a nossa pitaya. Então a gente tem na natureza diversas formas que a gente pode utilizar para auxiliar nessa adubação. Então a gente faz sempre essa adubação orgânica e a gente vai seguir por aqui colocando a nossa madeira orgânica no pé da pitaya. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.